Olá pessoas, hoje eu estou aqui no Gangstar Vegas, que eu gosto de apelidar de GTA São Andréas, só que melhor. Então hoje nós vamos pera o que é aquilo ali. Não pera ver se tá mirando errado. Pronto, agora morre. Ai! Morri! Que bosta! Senhor, o Natal já acabou. Senhor, eu disse que o Natal já acabou. Agora morre. Morre logo. Cara chato. Agora morreu. Tá como eu ia dizendo pera uma moto. Vou atrás. Volta aqui. Pronto. Ah! Perdeu o Playboy. Valeu falou. Como que numa rua dessa largura eu consigo bater na quina dessa merda? Tá bom, partiu, motinha. Vai, filhão! Ei, ei, que, que, que. Mas que porra tá acontecendo? Vixe, mas que jogo burrado. Cara, já tomei a hora andando nesse aeroporto e não acho nenhum avião. Finalmente. Valeu falou, motinha. Vou fazer merda. Fique vendo. Ah, eu quero que se foda. Vou pular dessa banheira. Pronto. Uiiiih. Alá, avião. Pronto. 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 O O O O Pera como ele não explodiu Esse serviço me chamou a atenção Porque o título é luta de novatos Mas eu sou profissional então eles que se foda Vou matar todo mundo E é isso galera se gostou Que eu sei que você gostou Chegue de voadora no like E é nóis